E no vídeo de hoje nós vamos aqui conhecer o kit blindagem de unhas Bela Brasil para unhas naturais. É um kit para fortalecimento das unhas naturais. Bora lá conhecer? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês. E hoje eu trouxe o kit blindagem de unhas da Bela Brasil para unhas naturais. Isso mesmo. Como o vídeo blindagem das unhas naturais também da Blanche fez muito sucesso, decidi trazer também, como vocês pediram no vídeo da Blanche blindagem das unhas, o kit também da Bela Brasil. Eu testei e eu vou mostrar para vocês, vou dar o meu feedback aqui nesse vídeo hoje. Como eu sempre falo para vocês, na própria embalagem aí do kit de qualquer produto para unhas, vem todas as informações da composição dos produtos, enfim, como usar. Então, vamos lá conhecer esse kit. O kit blindagem das unhas da Bela Brasil também contém dois passos. O passo 1, que é o base fibra de nylon, e o passo 2, que é a base niveladora fosca. O kit blindagem das unhas da Bela Brasil também atua como escudo protetor das unhas. É um reforço aí para proteção extra para unhas frágeis. É um ótimo tratamento aí para quem tem problemas com unhas fracas, quebradiças. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer exatamente esse processo de blindagem nas unhas. Vamos começar com o passo 1, isso mesmo, que é a base fibra de nylon. Vou dar uma agitadinha aqui, em seguida eu já vou aplicar uma camada fina da base de nylon sobre aí a superfície das unhas. Aqui no meu caso, as minhas cutículas e as minhas unhas já estão preparadas para receber aí a blindagem das unhas, ok? Então, as unhas tem que estar aí limpinhas, preparadas para receber aí a blindagem nas unhas, ok? E como vocês estão vendo no vídeo, eu vou aplicando uma pequena camada aí, como vocês estão vendo, do passo 1, que é o fibra de nylon. As unhas ficarão com uma camada visível de nylon, como vocês estão vendo. E tem que esperar secar por alguns minutos, como eu falo para vocês. Na própria embalagem já está escrito como fazer, mas aqui estou mostrando para vocês. Olha como fica, aí já dá para ver nitidamente a fibra de nylon que fica nas unhas, após passar aí a fibra de nylon. Então, eu passo e eu esperei aí mais ou menos uns 3 minutinhos, até que ela fica bem sequinha, como vocês estão vendo agora. Fica visivelmente aparecendo a fibra de nylon. Se você passar aí a sua mão, você vai sentir que a unha está áspera. E assim é o passo 1 do kit de blindagem aí de unhas da Bela Brasil. E como eu falei, após aplicar aí a camada aí, não precisa ser uma camada grossa, ok? Não precisa ser exageradamente aí, uma camada muito grossa da fibra de nylon do passo 1. Espera secar e já vamos para o passo 2, que é o nivelador fosco. Isso mesmo. Gente, eu vou ser bem sincera para vocês, eu amei, porque como vocês estão vendo, ele tem essa cor nude e a unha fica aquele nudezinho bem natural. Eu amei. Também passo aí uma camada fina, não precisa ser uma camada grossa, só para aí uniformizar, nivelar as unhas. Porque o passo 1, que é a fibra de nylon, deixa as unhas ásperas. Então, se você for esmaltar aí, após aplicar só a fibra de nylon, que é o passo 1, não vai ficar legal a esmaltação. Então, por isso, tem o passo 2, que é o nivelador. Agora, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês aqui, que eu testei. Eu esperei, sim. Eu esperei secar por 5 minutos. Esperei secar bem, após passar aí o passo 2, que é o nivelador fosco. Isso mesmo, tem que esperar secar bem mesmo, para depois começar a fazer a esmaltação. Gente, o kit blindagem de unhas da Bela Brasil também não precisa de cabine. Ele não é uma blindagem de gel, entendeu? Ele não é para unhas artificiais, e sim para unhas naturais. E como vocês estão vendo, após 5 minutinhos que eu deixei secando bem, eu já estou aqui testando para ver se está seco, para começar a esmaltação. E fica assim, bem niveladinha, bem natural. Olha, eu amei realmente o kit de blindagem aí das unhas naturais da Bela Brasil. Me surpreendeu muito. Então, só reforçando aqui o kit blindagem de unhas da Bela Brasil, também é para unhas naturais. Não precisa de secar em cabine. Após passar o passo 2, espero 5 minutinhos aí para começar a fazer a esmaltação. Hoje eu vou até fazer uma esmaltação para inspirar vocês aí para o Natal. Uma misturinha que eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu peguei esses 3 esmaltes aqui e eu vou fazer uma misturinha usando uma camada de cada um somente. Após aí aplicar a blindagem de unhas da Bela Brasil. E eu peguei esses 3 esmaltes aqui. Esmaltação aplicada é claro que um ótimo top coat. Para finalizar a esmaltação também ajuda e contribui para a durabilidade da esmaltação aí com o blindagem das unhas, hein, gente? Então, um bom investimento aí num top coat ou extra brilho bom. Faz toda a diferença aí para a blindagem das unhas durar também nas unhas naturais, hein? Hoje eu usei esse da Miss Rose, que eu também sou apaixonada. Já usei em vários vídeos aqui para vocês. E olha como ficou essa misturinha no sol, gente. Eu não poderia deixar de mostrar para vocês, claro. Não ficou linda? E ficou assim a finalização aí do kit blindagem das unhas da Bela Brasil. As unhas esmaltadas após aplicação desse kit de blindagem da Bela Brasil. Esse kit de blindagem aqui da Bela Brasil, ele é free e ele é cruelty free também. Quer dizer que ele é livre de crueldade animal e é livre aí de três componentes causadores de alergias. Que é o DBP, tolueno e o formaldeído. E para fazer a remoção da blindagem aí das unhas da Bela Brasil é normal. Com acetona ou removedor sem acetona, ok? Então, mais uma vez, reforçando o kit blindagem de unhas aí da Bela Brasil, não é para unhas artificiais e sim para unhas naturais. Ele não precisa de cabine, tá bom? Ele não é uma blindagem de gel artificial. Ele é uma blindagem de unhas aí naturais. Ele é ideal para você fazer um tratamento para fortalecer aí unhas fracas e quebradiças que não crescem. Em apenas dois passos, você protege as suas unhas, deixando-as preparadas para receber uma esmaltação e fazer um tratamento aí para as suas unhas fortalecerem. E só para reforçar mais uma vez, após passar o passo um e o passo dois, espera secar bem cinco minutinhos. Faz a conferência para ver se está bem seco a blindagem das unhas antes de fazer a esmaltação. E a pergunta que não quer calar, eu tenho certeza, assim como vocês fizeram muito no outro vídeo, blindagem das unhas da Blanche, se eu gostei do kit de blindagem também da Bela Brasil. E a resposta é sim, eu super indico para vocês. O passo um, que é o fibra de nylon, ele age como escudo protetor aí para as unhas, como se fosse uma película. E o nivelador é para nivelar aí, uniformizar a unha para receber a esmaltação. Então sim, gente, esse kit é maravilhoso, eu super indico para vocês também. Principalmente se você está com problemas aí, unhas fracas, que não crescem, quebradiças, é um ótimo tratamento também para você fazer. E você pode usá-lo quando você quiser. Ele é free e é para unhas naturais. Então, você pode usá-lo toda semana, quando você for trocar aí a sua esmaltação. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um produto que eu usei, testei e aprovei para vocês. E super indico. Só para lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. E é claro, eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.